O que é isso? Hein? OLEVI Hein? Sumiu? Salve galerinha, aqui a Ziz de o canal do OLEVI Nós estamos aqui roubando o canal dele não só o canal dele, é mas vai roubar o celular dele Vamos roubar, então né Vai sequestrar o menino Exatamente, por favor, não traga de volta Eu vou agora Eu vou pro sinceramente Não façam isso em casa É pecado Já avisei que vai dar merda Você que está assistindo esse vídeo aí já peço a você deixar a curtida o like Comenta bastante aí embaixo se inscreve no canal Vocês vêem que o Levi trola muito a Viva Eu vou dar uma forcinha Comenta aí, deixa aí nos comentários o que vocês querem que a Viva faça Por favor né, eu preciso trollar o Levi por mais uma vez na Viva Nós estamos aqui ó pra roubar mesmo o celular do Levi Mas vai roubar o celular do Levi e vamos dar outro de presente pra ele, certo? Desde já eu quero agradecer todos que vão participar desse vídeo aí É um monte de gente É um monte de gente Inclusive tá aqui né A Viva A Vébia Esposa dele né Por livre e espontânea pressão Tá aqui vai nos ajudar E é isso aí hein Deixe seu like, assista até o final e vocês vão ver É nóis Alguns momentos depois Cara, eu só falei Mano, não tem nada não que... tá mal bela Tá lá nesse bagulho em Polônia Ele tá solando Quem? Da bolsa Olha aí Quem que sumiu? Mas cadê ele? Tava na onde? Tava na bolsa? Mas quem pegou o bagulho aqui dentro da bolsa? Mas quem pegou o bagulho aqui dentro da bolsa? O que que sumiu? Você vai doer, viu? Um bom pra falar aqui O que é que sumiu? O que é que sumiu? Ele tava na bolsa também, pai Ele também quis lá, pai Ele tava na bolsa também, pai Aumentar aqui, pai Tá tremendo aqui Ele tava conversando com o moleque ali? Não deixou lá, não? O Cadu nunca vem, né mano? Quando vem, acontece com o Cadu Então tava a história do Thiago, né? Eu tava falando aqui Procurou a direita, por favor? Sim, não. 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 Ah, eu vim em chinelo ainda, né? Parecendo eu, mano. Porque eu deixei meio que o celular. Tá falando? Dá uma bica no bagulho. E aí? Levado, tá? Levado, né? Levado, né? Você colocou por aí na mochila? Você tem que ter perdido isso aí? Aí de novo eu vou ver. Então... Você não mostrou e deixou no chão? Você tava com os moleques ali também, né? É, o vizinho tava com os moleques ali também, né? Ele tá bom. Ele não tá cansado que nem eu, não? Ele tá na mão lá. Aí eu falei com o vinho, aí ele tá na mão. Aí ficou na bolsa. Aí eu falei com o vinho, aí ele tá na mão. Aí eu falei com o vinho, com o vinho na bolsa. Aí ficou andando, com o vinho, com o vinho. E agora eu fiz lá. Não vou, moleque, meu. Eu tava lá com o vinho. Já procurou aqui uns bagulho aqui, Levinho, nos cante. Vocês ligaram, né? Sim, não. Que nada. Que nada. Que nada. Eu vi que você tava aqui, mano, com os caras. Mano, quando vem pra quadra tem que botar o celular pra gritar, velho. Bota o funk das cornetas lá que a gente fica gritando. Ah, é só que a gente tá lá no grupo, mano. Ô, pessoal, não levaram o celular por engano, não. Quem tá chamando? Tá chamando? Tá, pô? Vocês viram aí, né? Que a gente vai fazer a brincadeira com o Levi. Trollando ele, pegando o celular dele. E o irmão dele vai dar um novo pra ele. E eu acho que ele está chegando. Ouviu o barulho do carro? E eu acho que é eles. Vou deixar gravando. E aí, não esquece de deixar o seu like. Entendeu? Você não esquece de comentar trollagens pra gente fazer. Você não esquece de ativar o seu sininho. Ativa o seu sininho. É muito importante pra você receber notificações do vídeo. Beleza? Até daqui a pouco. Meu irmão. Jogou? O que foi? O que foi? Ah... Você acredita, mano. Isso é uma galera, mano. Como assim? Não sei, mano. Eu deixei lá pra jogar. Quando eu sujei na bolsa, não tava mais, não. Como é que não tava? Eu não sei, mano. Não tem como ter sumido. Não me viu. Já revirei a bolsa. Tirei tudo. Que não foi. Eu sei. Tenho certeza? É. É. O pessoal tentou me ligar e nada. De seu lado. Vídeo. Onde ele vira? O seu lado. E agora? E agora o que lindo, mano? Tenho comprasado... Eu fico muito triste com a notícia dessa! Eu fico muito triste com a notícia dessa! Dá um outro, fazer o que? Ah, é, mano. O problema é que não, deve ter que cancelar as contas. Tem aqui, ó. Eu sei que não deixou isso aqui pra você. O que é isso? Você não deixou aqui? Você está brincando. Você arrumou, deixou pra você. O que você está pensando? Não sei, deixa eu ver primeiro. Não, o que você está pensando? Não, não é o que você está pensando, não. A gente vai ficar toda ler. Tudo bem, então. Boa noite. Boa noite. Calma o coração, respira e preste bem atenção. Boa noite. 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 te apoiar e dizer que você é capaz de te amar. Te amo. Vai, cara. Cara, que foi bom. Nossa. Gostou? 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 Peguei aqui, você? Você não. Não, você não. Nossa. Olha lá. Esse cara tá gravando, mano. Olha aí, rapaziadinha. Ganhei o celular, meu troto. Você é louco, vai lá abaixo. Sou muito grato a vocês aí. Vocês são fera demais. Mas esses cara me deu um susto, mano. Bem feito. Mas é isso. Olha, obrigado, viu gente? Amo vocês.